Ah, tão vergonhadão. Nossa senhora, é monstro, é monstro, esse velho. E aí 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 vai sair do lado ali ó eu acho que é nem sei o que dá para ficar para trás ali né ficar menos barulhento né para você no caso de né acostumei já coisa aí já vai bombar já as credo o filé viu nós vamos achar um acampamento então então tá lá na frente E aí E aí E aí E aí E aí E aí gurizada saiu o primeiro é o jabequinho e tava difícil sair o primeiro faz um a meia hora que estamos lidando aí troquei o anzol e veio show de bola agora vamos torcer para que venha o Jundiazinho e o Léo tá lá do outro lado já pegou um bom lá vai para o frito aquele E aí 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 o pezão vai bem no fígado aí Vamos mais lá Do outro lado que é mais fundo Gordei o zóio Gordei o zóio Abraço e puto música aí do canal Pescando e conversando Olha aí E eu lá Deu boa, garantimos frito Tava Tá vindo enrolada Não pega isso aí Papai Não é o Nelson Não Ô, meu Deus Não acredito Deixei eu lastrando Não estão mais aqui na frente Estão lá pra frente Eu tô com bem pouquinho a linha Deu uma beliscadinha Gurizada Vamos ver se é meu dia de sorte hoje Ó E veio o primeiro Gurizada Veio o primeiro bigode Nossa senhora Daí saí de lá Pra vir aqui pegar O tajabeco Mas isso aqui é maior Eita Ó Bonitão, né Os dentinhos dele lá Bem afiadinho É isso aí É isso aí É isso aí, gurizada Hoje eu acho que Minha lida é tajabeco Aí, ó Brutão Deve dar uns 20 Vai pra vir Escapou mesmo Seguimos em busca Do jundiá perdido Né, cara Porque Dois tajabecão Não estamos arrumando Muito grande O fígado E o anisói médio Também Isso daí Foi dica Do tio Léo E faz sentido Porque eu tava arrumando Uns toletão Vai lá E eles tal Só me Deixa o cara Bem louco E assim Esses jundiá aqui Chega e carrega Não fica de folia Joguei bem agora Seguimos em busca Gurizada Seguimos em busca Demais O sol Vai apertar De tarde Agora deve ser O que? Umas onze e pouco Medicou O louco Tô bem perdido E aí E aí E aí E aí E aí E aí Leve em rosca de novo. Levou para em rosca de gracinha. Soltou? Está vindo. Está vindo nada. Meu chapéu, cara. Que puxada monstra. Meu Deus do céu, cara. Que puxada. Quase levou a vara embora. Eles estão errando a bocada, né, cara? Estão bem agoniadão. Nossa senhora, é monstro. É monstro. Esse, velho. Roscou, filha. A polícia não está aqui. Está aqui. Ah, gurizão. E aí, ó. Vem. Vem, bigode. É você que eu queria. Bruto. 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 É, cara. Era bem você que eu estava querendo ir gordo, cara. Pensa num bicho gordo, Tio Léo que está. Olha lá. Olha aí, gurizada. Cuidado aqui para não escapar. Olha. Está com as laterais ali lanhadas, já. Grande, cara. E gordo, cara. Aqui, ó. Fui ignorado. Ó. Ó. Bonito. E agora o seguinte. Vai para o frito, esse. É, gurizada. Os jungais, deu uma parada. Agora deve ser uma e pouco da tarde. Mas, engraçado, nós peguemos num horário bem ruim, se for ver. E deu boa, garantimos o frito já por enquanto. Daqui a pouco nós vamos meter um peixe frito ali no acampamento. Tomar uma água. zo? Aqui. O que é isso? Vamos lá. 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 Ainda mais vai ficar filé, porque ainda mais com os matinhos que estão indo junto aqui. Onde é que está o óleo? Aqueles lá vem imoendo, né? Vamos lá. Vamos lá. Quarenta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E dei um. Vamos lá. 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 Vamos lá.